Boa tarde, sou o professor Carlos Alves, estou aqui na Policlínica Francisco Nunes, no município de Itaboraí. Uma coisa me chamou a atenção, enquanto estava sendo atendido pelo médico, o ar-condicionado ligado, janela aberta, e eu fui no setor administrativo para fazer essa reclamação e encontrei a mesma situação. É o dinheiro público ser jogado fora. Bom, qual o prefeito, é assim, está a saúde pública Itaboraí. Largada. Agora, espero que o Ministério Público tome a medida de cabíveis, porque o meu imposto, sendo pago, é jogado fora aqui. Luz acesa durante o dia, dentro do consultório, ar-condicionado ligado e janelas abertas. É isso. Podem compartilhar.